Fala galera, beleza? Tô aqui pra mostrar pra vocês hoje o jogo Jurassic World Que é um aplicativo que eu tenho pro iPhone E eu considero ele muito maneiro O negócio é você ter paciência Pra adquirir seus dinossauros lendários, as conquistas, etc Vamos ver o que a gente tem hoje Anúnciozinho Pega a comida Fabrica mais comida Algum dinossauro encubado que você coloca pra chocar Vamos ver se Diplodoco Vou vender ele porque eu não preciso O jogo é dividido em várias partes Tipo assim, o Diplodoco é raro Esse aí é comum, o Intra Raptor São dinossauros fracos, né? Que vem um super raro, ó Um deles O... O... Euclucetamon E dentre outros você tem as construções também Que você arrecada moedas Que você pode converter pra... Pra adquirir mais alimento O que nós temos o Tiranossauro Bem forte, poderoso no caso, né? O negócio é você evoluir ele até o nível 40 O meu tá no nível 19 Evoluir Um Velociraptor Até o nível 40 também Aí nisso você consegue fundir E criar o... O Indominus Mandar alimento pra ele Tem um, dois Um de nível 10 Um de nível 20 Eu posso fundir os dois, né? Quando todos eles estiverem nível 1 Quando todos eles estiverem nível 10 10 com 10 Você faz o Tiranossauro E faz ficar um 20 Mas o que acontece? Como ele vem muito forte É antes de ter dois fortes Do que um Invencível Porque aí eu já posso Batalhar mais, né? Porque cada luta que você faz Você demora Sei lá, umas 10 horas Pra poder jogar com ele de novo Esses são os cartões diários Que você ganha Gente de DNA Pra criar novos dinossauro Dinheiro Com vez de conto Bora! Então galera Eu vou batalhar uma vez Pra vocês verem aqui Vou utilizar A minha estratégia é a seguinte Eu coloco dois fracos E um Poderosíssimo, né? Vamos ver o que a máquina Acha disso E qual adversário ela Proporçando pra ele jogar É, razoável Dois herbívoros Estegossauro raro Dois ataques dele me derruba Acho que nem três Do meu derruba ele O que acontece? Se o meu comer fraco Eu já vou Colocar aqui Pra ele Refortalecer Aí soma Depois dos valores Pra poder atacar E ele só tá atacando Mais um fico Fraquinho meu De novo Eu não vou colocar na defesa Nem no ataque Eu vou Somar com a próxima etapa Ele tem três Eu tenho Dois Correu Agora Quatro Quem fala Carnívoro Tem vontade De sobrevivir Quatro Com três Certo Dois aqui Quatro aqui Um aqui Morreu Não tem como Peitar o Indôminos Não Esse Teresim Sal Será que a porra Ele é bem Dinossauro esquisito Mas vamos lá Olha Não adianta não Feitar o Indôminos Tem que rebolar Pra caralho Pode atacar A vontade Vai morrer Só o Indôminos Derruba Tá beleza Tá eu vou com tudo agora Já era Aí ganhando Desafio Você tem O Playstation Playstation Enfim Pai Aí a gente Aleatoriamente Aperta aqui Pode fazer um cálculo Antes de reparar Mas eu nunca tenho paciência E eu sempre ganho porcaria Então vamos ver agora Carne Alimento Vai Mais dois Eu pegava um super raro Então é isso galera Espero que tenham gostado Aconselho baixar o jogo Ele é bem legal Tô com um pouquinho de noçado Porque eu vendi Tudo que eu tinha Até Alcançar Vamos ver quanto que custa 29.400 de DNA Pra comprar o Indôminos Depois que você cria ele Você pode comprar ele Sem precisar fazer fusão E aqui tem Eu tenho 843 de DNA Que eu posso comprar Até no máximo O Carnotauro Tirar o Nossauro Lendário Pão Velas Rápido Pelo Fossal Que é uma porcaria Pão Enfim Ele tem Uma infinidade Que ainda Lembrando que vai haver Uma atualização Em que você vai poder jogar Com Os Aquáticos Mas isso aí é outra história Valeu galera Valeu galera Valeu